Um processo de impeachment pode impeachmá-lo, porque se o Lula só tem 136, quer dizer que a oposição tem números eficientes para impeachmá-lo. Vocês saberem a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quanto falta. E para aprovar o emenda constitucional, é maior ainda o número de deputados que nós precisamos. Então, é preciso que vocês saibam o esforço para governar. É importante que vocês saibam que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem, a gente corria o risco. Ontem, a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo. Não estava lá o Vicentinho para conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. Aqui, o Lula, ele revela mais uma vez para vocês que ainda têm dúvida de que existe uma posição. O Lula, ele diferente da direita medrosa, e é o pessoalzinho do terrorismo que fica dizendo que não, todo mundo ali é da esquerda, ah, que Lula tem todo mundo. Essas pessoas estão caindo em narrativas e narrativas. O Lula tem medo do Congresso que nós temos, o Lula sabe que não tem voto, e você tem que entender isso aqui. Nós temos uma oposição de maioria globalista. Os globalistas não querem o Lula, mas também não querem o Bolsonaro. Vocês têm que entenderem isso. Então, todas as leis ou qualquer coisa que o Lula queira fazer, que seja comunista ou socialista, não vai passar. Agora, o que o Lula fizer, que vai agradar os globalistas, isso vai passar. Vai passar tudo isso, porque eles querem isso. Nós temos que entender que existe uma oposição contra o comunismo, mas essa oposição não é contra o globalismo. não são conservadores em maioria. Não são conservadores em maioria. Então, essas coisas como essa que passou agora, beneficiou aos globalistas. Então, eles mudaram as pecinhas, beneficiando a eles. Sabemos nós que os globalistas têm alguns ministérios, eles iriam perder os ministérios, e por isso mesmo, eles fizeram passar isso. Mas você vê o Lula desesperado. Só que o que muitas pessoas não estão vendo aqui é o seguinte. O Lula, ele diz abertamente para todo mundo que um processo de impeachment pode impeachmá-lo. Porque se o Lula só tem 136, quer dizer que a oposição tem números eficientes para impeachmá-lo. Para que o Lula seja impeachmado na Câmara dos Deputados, é necessário 342 votos. Então, a oposição tem 342 votos. A oposição tem o poder para impeachmar o Lula. Então, nós temos que colocar isso. Só que, é o que a gente vem falando, para que o Lula venha a ser impeachmado, ele tem que continuar fazendo as cagadas que ele está fazendo, como essa presença dele com o Maduro. Eu falei hoje de manhã. Como é que pode o país que recebe refugiados de um país ditador, agora recebe o ditador? Quer dizer, é uma coisa assim que você não tem como explicar para ninguém. São coisas que acontecem no Brasil. A NASA tem que estudar isso. Quer dizer, o país que recebe refugiados de um governo totalitário, recebe agora o governo totalitário. Não dá para entender. Não dá. Não tem como. E aí, o Lula inventa tudo aquilo, dizendo que é uma narrativa, ensinando o Maduro como criar uma narrativa para que os bobocas acreditem que a Venezuela é uma coisa sensacional, maravilhosa, paraíso. E os milhões de pessoas estão fugindo porque ninguém gosta de paraíso. Basicamente isso. Então, é um absurdo total. Então, o Lula, com essas cagadas que ele está fazendo, e agora a gente começa a ver a Globo criticando o Lula. O que é a Globo? Globalista. Eu falei para você várias vezes que a Globo não é petista. Já falei para vocês que o próprio STF não é petista. O próprio Zanin, que Lula quer colocar agora e certamente vai entrar, vai ser interessante ver a sabatina dele, o Moro, falando com o Zanin. Imagina o Moro fazendo a sabatina do Zanin e questionando o Zanin sobre a Lava Jato. O Zanin é o cara que basicamente tirou o Lula da cadeia. É o cara que praticamente destruiu a Lava Jato e aí você vai ter um dos caras responsáveis por destruir a Lava Jato, junto com o cara responsável por criar a Lava Jato. Então você vai ter um brigando com o outro, vai ser interessante, vai ser imperdível essa sabatina do Zanin. No final, acredito que o Zanin se torna um juiz da Suprema Corte, mas eu digo para você, o Zanin não é petista. O Zanin não é lulista. É mais um globalista que está entrando ali. O Lula, na minha opinião, o Zanin não é bom. Ninguém está dizendo que o Zanin é bom. Nós poderíamos falar muito aqui sobre a questão do Zanin ser um advogado. Nos Estados Unidos, cara, nos Estados Unidos nós temos uma Suprema Corte que são, no caso, conservadores e, no caso, esquerdistas. Só que todos os esquerdistas que tem na Suprema Corte americana, todos são preparados. Então a gente não tem como, aqui nos Estados Unidos, argumentar com um esquerdista e dizer que um juiz escolhido pelo presidente da esquerda é um juiz que não... Não, todos eles são juízes de carreira, todos eles têm livros, todos eles são professores, todos eles são, assim, de autoconhecimento jurídico. É inquestionável, tanto a direita como a esquerda. Não entra. Nenhum juiz nos Estados Unidos se torna juiz da Suprema Corte sem realmente o conhecer notável. O cara tem que conhecer muito. No Brasil, uma sacanagem, né? No Brasil, qualquer escolhido pelo presidente entra. Qualquer um. Tanto é que nenhum deles aí escolhido agora, mesmo os escolhidos pelo Bolsonaro, não tinham o saber notório. Não eram juízes de carreira e foram escolhidos e aí estão. E o Zanin também será. Só que o Zanin não é um petista. Bota isso na sua cabeça. O Zanin não é um petista? O próprio PT está muito pé da vida com essa escolha do Lula. O PT não queria o Zanin. O Lula colocou o Zanin porque era o seu advogado pessoal, o seu amigo. Só que uma vez ali no STF, ele vai seguir os globalistas e não o petista nesse caso. Então fica de olho nessa casa do Zanin aí, que isso aí pode ser mais um tiro no pé do Lula. Ele acreditando que vai ter um amigo, ele provavelmente terá mais um como Alexandre Moraes ali no STF, que no caso sou um globalista. Não vou dizer tão maluco como Alexandre Moraes, mas globalista, como que a gente está falando. Então você vê a Globo é globalista, você vê o... você vê divididinho. E o Alckmin querendo tomar o poder. O Alckmin está querendo. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário. Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.